A casa invadida no começo da manhã de hoje e lá ele foi executado com vários tiros. Emanuela Braga vai contar os detalhes. Vamos lá, Manuela. Os sinais de arrombamento ficaram no portão de entrada da casa. Nós estamos no cruzamento da Rua 2 com a Avenida 1 aqui no conjunto Taço Gereissat. A informação que nós temos é que essa residência foi invadida por volta das 5h20 da manhã de hoje por homens armados. Existe a informação que pelo menos dois homens foram visualizados entrando na residência. Eles tinham um objetivo, matar uma pessoa. Um rapaz de 24 anos de idade, identificado como Micael de Souza. O Micael dormia com a família quando foi surpreendido com a presença desses dois executores dentro da casa. Eles retiraram o Micael, segundo a informação da polícia, de dentro do quarto, arrastaram ele até a sala e acabaram o executando. A polícia ainda não sabe exatamente a motivação do crime que vitimou o Micael. Mas o que se tem de concreto é que a vítima já tinha pelo menos três passagens pela polícia pelos crimes de homicídio e também um pelo crime de tráfico de drogas. A gente também tem que ressaltar que de ontem para hoje essa é a segunda morte que acontece aqui nessa região. Já que ontem, por volta das 8h da noite, uma outra pessoa também foi assassinada. O crime com características de execução, segundo o que foi levantado. Pela nossa equipe de reportagem. Aqui existe um batalhão da polícia militar que é responsável pelo policiamento em toda essa região onde nós estamos. E os agentes de segurança ainda hoje pela manhã estavam fazendo levantamentos acerca do que realmente poderia ter acontecido. A polícia não nos soube informar se no caso do Micael ele vinha recebendo algum tipo de ameaça, já que isso não foi informado para os agentes de segurança no caso pela esposa dele que teria sido, ao que parece, uma única testemunha do fato acontecido. Ela também não verbalizou para os agentes de segurança se ele vinha recebendo algum tipo de ameaça que justificasse um crime com tanta crueldade. A polícia vai avaliar se a ação criminosa acontecida no começo da manhã de hoje tem algo a ver com a vida pregressa do Micael. Já que também, segundo a polícia, ele pertencia a uma organização criminosa e já tinha um histórico criminal de crimes graves, como a gente falou agora há pouco, com pelo menos três homicídios e um tráfico de drogas. São dois crimes com características semelhantes aqui no bairro Jardim das Oliveiras, que agora serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É Manuela Braga para o Cidade 90. Se você perguntar para mim se eu acho previsível que o cara tenha a casa invadida, que morra no meio da rua, eu acho. Você vai ter já...